Olá, boa noite meus amigos, meus seguidores, meus telespectadores. Bem, como vocês já sabem, há cerca de um mês, eu e o SBT decidimos não renovar a nossa parceria de quase 10 anos, né? 10 anos de trabalho junto. O nosso contrato, então, deveria seguir até o dia 31 de outubro desse ano, mas o SBT me comunicou através de um e-mail que a partir de hoje, segunda-feira, dia 28 de setembro, eu não mais precisaria voltar à emissora e, portanto, apresentar o SBT Brasil. Então, a empresa dá por cumprido o nosso trato. Mas em nome dos quase 10 anos que eu estive à frente do SBT Brasil, que é o principal jornal da emissora, e sendo, portanto, a jornalista que mais tempo esteve, representou esse noticiário, esteve à frente da bancada, que, aliás, o SBT Brasil completou 15 anos agora, em setembro, e desses 15, 10 anos, eu estive à frente. Bem, eu achei que seria de bom tom, né? Não sair à francesa. E em consideração, em respeito a vocês, meu público, eu venho, nesse horário habitual dos jornais, né? Dizer adeus a vocês. Não, adeus não, até breve. Eu sou muito grata porque, nos últimos 10 anos, né? Eu estive com vocês todas as noites no SBT Brasil, dando, transmitindo as notícias do Brasil e do mundo diariamente. Foi, eu confesso que foi um desafio, né? Tirar um jornal que tinha uma média de 3 pontos de audiência e deixá-lo, né? Como hoje eu deixo, com uma audiência média de 6, 7 pontos na audiência. E já houve tempo, né? Nos bons tempos em que a opinião era uma marca do SBT Brasil, em que nós chegamos a incríveis dois dígitos de audiência. Sim, as opiniões que vocês tanto sentem falta, né? Elas levaram meu nome e o nome do SBT Brasil ao noticiário. Eu nunca pensei que jornalista pudesse ser notícia, mas, enfim, o nosso jornalismo virou notícia e nós fomos tema, inúmeras vezes, de matérias, de entrevistas, nos principais jornais, televisões, portais de notícias do Brasil, e não só do Brasil, de fora do Brasil também. A imprensa estrangeira também nos percebeu. Eu fico honrada em saber que eu contribuí para que o SBT Brasil fosse visto, e não só visto, gente, debatido, repercutido, né? É nesse jornalismo que eu acredito. O jornalismo que faz a gente parar e pensar, né? Pensar e sair do canto, agir, mudar. Eu dividi, nesses últimos 10 anos, quase 10 anos, eu dividi a bancada do SBT Brasil com grandes jornalistas. Primeiro com o meu grande amigo José Valpeixoto, que bela parceria nós fizemos com opiniões, tanto no SBT Brasil quanto na Rádio Jovem Pan. Nós dividimos também a bancada do Jornal da Manhã da Jovem Pan. Fizemos uma bela parceria tanto na TV quanto no rádio. Eu tive a honra de compartilhar também a bancada do SBT Brasil com o Carlos Nascimento, ninguém menos que Carlos Nascimento, outro destaque do jornalismo nacional. E nos últimos meses eu tive a grata, gratíssima companhia do Marcelo Torres, um querido amigo e um grande jornalista também, um jornalista de mão cheia, completo. Bem, eu infelizmente não tive a oportunidade de me despedir dos meus telespectadores, dos meus colegas, dos meus amigos que eu fiz na emissora, e por isso eu estou tentando fazer agora. Eu não posso, claro, vocês sabem, não posso citar todos os nomes, mas sim, eu vou sentir muita falta de vocês, Silene, Rodrigo, Camila, Mari, Vini, Fabiano, Carlinha, o Cris, a Seissa, a Lili, a Mazé, o Dedé, a Shirley, Rosinha, Rony, o Comandante Regis, o Aurélio, o meu Aurélio, Sandrinho, é muita gente que não cabe aqui, não cabe num vídeo, mas cabe no meu coração, vocês sabem disso. E eu não vou esquecer vocês, eu espero revê-los breve e sempre. E quanto a vocês, meus telespectadores, eu quero agradecer, agradecer pela companhia fiel, desde o primeiro dia até o último, que foi a última quinta-feira. Mas fiquem tranquilos que esse não é o último capítulo, é só um capítulo novo, né? Capítulo novo. Capítulo cheio de expectativas, de sonhos, de desafios, do jeito que eu gosto, de possibilidades, é assim que eu gosto. Porque eu sei que cada escolha equivale a uma renúncia, a gente não pode abraçar o mundo. E eu escolhi seguir em frente, mudando, crescendo, evoluindo como jornalista. E, porque vocês sabem, é dever de todo o espírito livre abominar as amarras e ir além. Então, muito obrigada a todos vocês e até breve. Um beijo no coração, boa noite, Brasil. Tchau! Tchau!